A repira é prepara na bunda pra escutar a arte do bailão É o novecentos, porra, e o Gui Marques, canalhão Eu não penso mais em você Hoje eu tô mais pra frente Não tem mais eu e você Não existe mais a gente Tchau, não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no baile Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no baile Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás, é marcha no baile Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Vai de feta Vem, vem Vem de feta Vai de feta, vem de feta Vai de feta, vem de feta Cravo na pica, sou quanto gração, sou quanto graça graça, 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 graça graça, graça pra brukar Graça, graça Me deixa suave, livre, leve e solto Me deixa suave, livre, leve e solto Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha, depois vem cabucezinha encaixando no meu papo Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha, depois vem cabucezinha encaixando no meu papo Eu gosto quando tu passa a linguinha na ponta da cabecinha do jeito especial Depois tu deixa ela molhadinha, depois vem cabucezinha encaixando no meu papo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinha É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha xota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha xota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinha É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim E você, e rabão, baita baita cabelão Taxa rosa, cubizada, rainhada, sucção Várias poses são maneiras que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada, terminou com namorado Rainha do sucção, essa mina é um abuso Quem diria, mó prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é a mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias poses ao meu lugar Vai fazer comigo várias poses ao meu lugar Ela é espetacular, é a mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias poses ao meu lugar Vai fazer comigo várias vezes Vai fazer comigo várias vezes Obrigado.